Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, ela já faz parte do programa da Tamires, que é a Lili Giovannini, consultora de imagem e estilo, para deixar você mais linda e feliz. É assim que nós vamos começar a falar, porque além das cores, vocês sabem muito bem, passei no programa, ela fez toda a minha consultoria, hoje eu tenho a minha palheta de cores, então eu já sei o que usar. Hoje, a Denilda já fez um vestido para mim, que faz parte da minha palheta de cores, que a Lili passou para mim. A gente é encantador, mas olha, não erra em nada, é muito bom. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem, como vai? Satisfação novamente de estar aqui. É tão gostoso, né? Poder falar dessas coisas boas, falar de moda, falar o que fica bem em você, o que não fica bem em você, Hoje nós vamos falar um pouquinho de maquiagem, maquiagem e a roupa, né? Eu estava comentando com a Lili que, vamos imaginar eu, eu estou com um vestido verde, mas escuro, então, eu tenho medo, por exemplo, de carregar na minha maquiagem por motivo do meu vestido, então eu não sei se eu carrego muito meus olhos, ou meus lábios, uma coisa ou outra, ou todos, os dois no caso, os olhos e os lábios. Por motivo do meu vestido escuro. Será que isso dá certo? Então, pode dar certo, pode não dar certo, tudo depende da pessoa que está usando, né? Então, assim, estou usando um vestido escuro, será que posso usar uma maquiagem escura? A primeira coisa que a gente vê é se aquela pessoa, se a pele daquela pessoa, ela é uma pele que tem afinidade com maquiagem escura. Eu vou dar um exemplo, a minha pele não tem afinidade com maquiagens escuras, então, para mim, não fica bom. Eu fico com um aspecto mais envelhecido, manchinhas, linhas de expressão, então é uma coisa que não fica tão interessante para mim. Mas, para o seu caso, que tem um dos aspectos da sua paleta, que é o escuro, usar uma maquiagem escura, mesmo estando vestida com uma roupa escura, fica, sim, interessante, fica bonito, sim. Se for de dia, aí você ameniza no lábio, tá com os olhos um pouquinho mais forçadinhos, ameniza nos lábios, deixa os lábios um pouquinho mais suaves, já fica super interessante. Se for um evento noturno, por exemplo, a depender de como é esse vestido ou essa roupa, a cor ou o modelo, aí até dá para fazer um batom mais forte e mesmo os olhos mais fortes, estando a cor da roupa escura. Então, tudo vai depender. Vai depender do estilo da pessoa também, se é uma pessoa que carrega esse tipo de maquiagem, porque tem pessoas que, pelo próprio estilo, não funciona uma maquiagem mais forte, ou tem pessoas que parece que elas nasceram para usar maquiagem forte, que elas estarem usando essa maquiagem forte é como se já fosse da natureza delas. É a marca dela. É a marca registrada, exatamente. Tanto que se não estão com a maquiagem mais forte, ela fica até estranha, a pessoa fica até apagadinha, se não não está com a maquiagem mais forte. Então, depende de vários fatores, mas sim, é possível. Agora, carregar bem nos olhos e usar só um gloss, só o brilho, na verdade. Ai, fica tão bonito, fica bem legal. Acho que fica bonito. Fica bem legal. Independente de ir para um evento de dia ou para um evento à noite. Idade. Olha, até é mais interessante que quanto mais idade a pessoa tenha, ela menos carregue na maquiagem. Eu também acho. Então, fica mais interessante porque pesa mesmo. Inclusive, muita gente cujo preto não harmoniza com a pessoa, acaba tendo mais idade e passando preto, então envelhece mais ainda. Opte por outra coisa, opte por um verde escuro, um verde militar que a gente fala. Isso. Musgo, verde musgo. É, quase. Quase o tom da sua roupa. Ou, às vezes, um berinjela, ou um azul marinho, ou um marrom, mesmo um marrom, fica mais interessante do que o preto. Então, não necessariamente o preto é que vai trazer sofisticação numa maquiagem. Para determinadas peles, sim. O preto é excepcional. Para outras peles, ele já carrega independente da idade, sendo a pessoa jovem, sendo a pessoa mais velha. Então, o preto, nem todo mundo cai bem. Eu também acho. Eu não sei se você já observou, mas com certeza já, porque nós somos, vocês, irem festas, e eu também, furei a festas, eventos. E o maquiador, a mesma pessoa em casa, ela carrega tanto na pele, ela faz a pele. Por exemplo, ela passou uma base, vem um corretivo, corretivo, depois vem uma base, depois vem um pó, alguma coisa assim. E você já observou que quando você carrega muito na sua pele, a maquiagem começa a rachar. E daí, o que acontece? Você fica bem mais envelhecida de pele, porque tudo marca. Tudo marca. Então, menos é mais. Eu sempre falo, cuido quando você for fazer a pele. Gente, eu falo isso porque eu não vou em salão me maquiar. Eu sempre procuro fazer a minha maquiagem o mais light possível. Eu sou do menos. Eu não gosto de carregar na minha maquiagem. Eu procuro, às vezes, acentuar um pouquinho mais o batom, um pouquinho mais escuro, mas eu não consigo carregar os meus olhos. Então, muita gente fala assim, ah, você deveria, porque você tem os olhos grandes, você asolhuda. Mas, aí eu acho que tudo a gente tem que cuidar um pouquinho para não ser demais. Isso, eu acho que todas as idades é bom cuidar um pouco. É verdade. O legal é que, hoje em dia, a gente tem bases de várias... com várias tecnologias, né? Exatamente. A gente tem as bases mais finas, de menor cobertura. As bases mais grossas, de maior cobertura. As bases com filtro solar. Então, assim, as bases com aspecto mais aveludado, com aspecto mais glow, que se fala, que é aquela que parece que tem um brilhinho. Sim. Então, eu penso que quanto mais idade a pessoa tenha, é mais fina a base. Melhor que seja mais fina. Exato. Justamente por conta das linhas de expressão, porque aí ela craquela, né? Ela fica craqueladinha se for uma base muito grossa. Sim. Então, se é uma base mais fina, é mais interessante. No dia a dia, o que é interessante? Usar filtro solar com cor. Porque o filtro, ele já é mais fino. Eu faço isso. E aquela cor que ele tem já é o suficiente pra dar uma coberturazinha bem leve e já tá ótimo. O pó, você usa mais na zona T, só pra dar um acabamento, tirar aquele brilho e pra segurar bem, fixar melhor a base. Na verdade, o filtro com cor. Isso. E passa com um pincelzinho pra ficar bem leve, que aí já não pesa tanto também. Então, o ideal é fazer isso pro dia a dia e pra um evento mais requintado, mais sofisticado. Aí você pode até carregar um pouquinho mais nessa base. Mas ainda assim, que tenha esse aspecto mais fino, que seja uma base mais fina e até uma veludada pra não ficar tão ressaltada essa questão da zona T e de brilhar demais, né? Verdade. E também lembrando da pele morena. A pele morena é uma maravilha, gente. Eu sou um... Não envelhece, né? Não envelhece, eu invejo. Mas a inveja é boa, viu? Você fala que não envelhece, não precisa pegar sol, tá sempre linda, maravilhosa. Depende da maquiagem que você coloca, você fica muito mais linda, né? Aquele cabelo afro que eu acho um espetáculo, gente. Eu sou fã de cabelo afro. E depende da roupa que você coloca também, meu Deus, como fica lindo. Tudo muito bonito. Porque o morena, ele usa mais uma maquiagem meio rosada, né? É isso. Isso aí depende do subtom da pele. Tem peles negras, morenas e negras, que elas têm o subtom frio, que aí ele puxa pro rosado. Aí tem isso também. Aí tem, exatamente. E tem aquelas que são pro subtom quente, que aí puxa pro amarelado. Então também depende. Assim como nós, a minha pele, por exemplo, ela embora tenha o subtom frio, ela tem um aspecto amarelado. Então muitas vezes eu tenho que misturar uma base de fundo rosa com fundo amarelo, pra que dê o tom da minha pele. Então eu misturo mesmo. Eu coloco na mão, eu misturo as duas. Sim, eu também faço isso. E passo. Aí fica no meu tom. Porque senão uma vai ficar muito amarela ou a outra vai ficar muito rosada. Isso é pra qualquer pele, independente de ser pele branca, amarela, negra. Então a gente tem essas peculiaridades, sim. Então às vezes não fique chateado porque não encontre uma base única e específica. Adequada mesmo. Adequada, porque muita gente passa por isso. A maioria não encontra. A maioria não encontra. Então a gente tem que misturar duas. Então aí até chegar ao tom ideal. E às vezes em proporções diferentes, né? Mistura um pouco mais de um, um pouco menos da outra e dá o tom certinho, né? A pessoa que está aí nos assistindo, eu já é acostumado, mas ela consegue encontrar o tom. Encontra. Porque você pode, passa num lado, só não fica, coloca na sua mão, já coloca um pouco aqui, um pouco aqui. Faça uma parte da sua face primeiro, do seu rosto, daí você já vai ver o tom. A gente fala que o melhor local pra teste é aqui, na região da bochecha ou na testa? Eu geralmente bochecha. Geralmente eu testo aqui. É, eu acho que a bochecha, talvez por ela, parece que ela está mais exposta. Parece que ela é mais visível ainda que a testa. Tem mais manchinhas também. Porque eu olho no seu rosto, eu olho daqui. Então você não fica ali, não olhando na testa. Você é essa parte. E outro, porém, também tem gente que faz o rosto, mas não cuida do pescoço, né? Sim, sabe que eu até trouxe aqui uma escovinha. É isso que eu ia falar pra você. Eu tenho uma escovinha, deixa eu mostrar. Vamos ver se ela consegue fazer isso. Vamos ver se com uma mão da testa. Isso mesmo, segurando o microfone. Aqui a gente se vira nos 30. Essa escovinha aqui, a minha até quebrou de tão doida que eu passo. Essa eu não conhecia. Ela é ótima, ela é bem macia. Ela parece que não, mas ela é bem macia. E o que você faz? Você passa toda a base no rosto. E quando termina, vem aqui assim, ó. E vai passando nessa parte aqui, pra não ficar com aquela divisão, sabe? Passa aqui assim, passa aqui assim. Leva sentido o cabelo, então? Isso, sentido do cabelo. Vai passando. E vai passando aqui também, ó. Aí você não fica com aquela divisão. Diz que principalmente aqui, né? É, é péssimo. Aqui na orelha. Quanta gente que eu vejo que fica com divisão aqui na orelha. Passa essa escovinha assim, ó. E aí ela já... Ela ameniza. E aonde que a gente encontra essa... Nas farmácias. Nas farmácias? Qualquer farmácia tem. É? E que graça que é. Bem simplinha. A minha quebrou, tá feia. Mas... De tanto que eu uso, né? Eu uso muito. Se a dela quebrou e ela consertou, porque é bom. Ah, não. É porque é bom. É bom. É bom. Mas essa escovinha é maravilhosa. É muito bom. É um must have. Agora... Agora tem pó, o translúcido que a gente fala, né? Toda pessoa... Toda mulher pode usar na maquiagem? É, eu uso. Você usa? Por que que eu uso? Porque como eu uso só filtro solar com cor. E eu gosto da cor dele. Eu não quero... Normalmente os pós, eles seguram demais na pele. Eles ficam muito fixados. Então dá aquele aspecto meio fake. Sim, sim, sim. Não fica com cara de pele muito trabalhada. E eu não gosto. Eu gosto de super natural. Isso. Então eu pego o pó translúcido, que é aquele branquinho mesmo. Isso. E eu passo com o pincel, ó. Eu tenho... Tenho pincelzinho. Tenho pincelzinho. Não devemos passar, então, com a... Com a esponjinha. Com a esponjinha. Então eu não gosto porque fica muito grosso. Mas se você gosta dele mais grosso... Eu gosto do pincel, um pincel grosso. É, eu uso esse pincel aqui mesmo, ó. Ele não é o adequado, ele é um pincel de base. Mas é por isso mesmo que eu uso. Porque ele fica bem fininho. E não deixa nada de excesso. Nada de excesso. Ele tira o excesso. Super. Exatamente. Ele tira. Eu passo aqui nessa região, aqui. Eu passo, inclusive, aqui em cima dos olhos, porque como eu uso uma sombrinha, ele faz com que fixe melhor a sombra. Então, e fica mais branquinho aqui, assim, fica melhor e fica um degradê entre o branco aqui dessa parte e o escurinho aqui de cima. Fica mais interessante. Então eu uso o pó só nessa região mesmo. Aqui, aqui e aqui. O resto fica tranquilo. Não precisa passar. E esse aqui é o pincel que eu uso. Ele fica bem levinho, ó. Ele é um pincel mais pra base, mas eu uso pra pó. Certas bem finas. Certas bem fininhas. Então ele deixa um aspecto bem suave, bem leve. Você gosta bastante de maquiagem clara e rosinha. Sim. É, que é o tom da minha pele. E como fica bonito. Isso, fica lindo. E o batom também. Pra te dizer a verdade... A bochecha da Lili fica mais ou menos coligada com o lábio, a cor. É, e o engraçado é que esse meu batom, ele é nude. Ele é bem puxando pro bege. E aí ele muda, ele fica em cor boca mesmo. Exatamente. E ele vai mudando, ele muda de acordo com o tom da boca da pessoa. E aí, no meu caso, ele puxa pra um rosado. Justamente porque a minha pele é fria. Então ela tem esse tom rosado por baixo. E aí a questão do blush. O blush, eu sempre passo porque ele dá um aspecto de... De jovialidade, de... Saúde, que fala. De saúde, exatamente. E uma coisa que as mulheres erram muito... Eu falo erram porque... Qual que é o objetivo do blush? O objetivo do blush, ele é trazer rubor mesmo. Só. É exclusivamente isso. E tem gente que confunde o blush com contorno. Então acaba passando o blush aqui, ó. Quando na realidade o objetivo do blush é aqui e puxar um pouquinho. A maçã do rosto. É aqui, na maçã. Tanto que quando a gente passa, a gente faz assim. Dá aquela passadinha assim. Você não puxa pra cá. Porque senão parece que você tá com uma mancha pra cá na pele. Que faz bem forte. Bem forte, exatamente. Tanto que qual que é o ideal? Você pega o seu pincel de blush. Ó, esse aqui é bem pra blush mesmo. Ele tem um... Ah, eu também tenho esse aí. É muito bom. E bem macio. É bem macio. Passa, bota um pouquinho só no blush. Vem e passa aqui assim. E se ficou demais, passa a mão. Sem problema. Passa a mão de um lado, passa a mão do outro. Tanto que tem pessoas que não conseguem passar sombra com pincel. Tem que ser com o dedo. Usa sempre esse dedo aqui, ó. Que é o mais leve. Isso. Vai mexer nessa região toda. O dedo que menos força tem. Sempre com o anelar. É o dedo mais leve que a gente tem. Menos força. Exatamente. Porque a gente... Ou esse dedo aqui é muito forte. Não. É esse aqui. E sempre nesse sentido, né? Sempre. Sempre. Por mais... Quando eu passo sombra, eu sempre termino fazendo assim. Eu dou uma puxada aqui e dou uma puxada aqui. Pronto. Tá ótimo. Fechou. Tá excelente. Pele boa é tudo de bom, né? Uma dica bem boa de sombra. Que assim, na maquiagem do dia a dia, a maioria das mulheres, elas fazem o quê? Passam o filtro solar e passam só um rímel e um batom. Só que essa sombrinha marrom aqui é o cara. Ela deixa assim um aspecto chiquérrimo. Você fica com outra cara, você fica fina. Sombra marrom? Uma sombrinha marrom. Ó, e outra dica. Antes de eu explicar como faz. Não compre a sombra em paletes. Porque os paletes vêm muitas sombras diferentes e você acaba usando duas ou três e jogando dinheiro fora. Mas é uma verdade. Então não vale a pena. É como o DVD, você gosta muito de uma música, você vai ter que levar umas 15 pra cá, tá de uma. E só ouvir uma. É, isso aí. E aí você acaba jogando dinheiro fora. Então compre a sombra em unidade ou no máximo duo. Por quê? Porque aí você vai efetivamente usar aquela sombra. Aquela que você comprou, definitivo. No meu caso, como minha pele é fria, o meu marrom é um marrom frio. Ó, no seu caso seria um marrom com fundo avermelhado. Porque sua pele, ela é neutra quente. Então ó, a minha, ele é um marronzinho frio. E aonde que você compra isso? Essa aqui eu comprei da Eterna Natureza. É uma sombra orgânica, super natural. Então eu comprei com a Rosana da Mata. Da Eterna Natureza. É, eu nunca tinha visto. É muito boa. Nossa, eu gosto. Fixação boa. E tem essa coisa de ser orgânico e tal. E não precisa levar 10 pra casa, pra saúde. Não, você usa uma, gente. E dura, dura a vida. Exatamente. Aí você vai pegar o seu pincel. Vai passar aqui assim, ó. Dos dois ladinhos. Desse ladinho e desse ladinho. Você vai chegar aqui no olho. E você vai depositar a sombra só no côncavo. Aqui, ó. Só nesse côncavo. E depois você vai fazer o que a gente chama de para-brisa. Que é trazer ela pra um lado e pro outro. Fazendo assim, ó. Essa eu aprendi, Cátia. É, então. É muito, é muito bom. Por quê? Porque essa região aqui de baixo fica mais clarinha. A de cima fica mais clarinha. E você fica só com aquele fundo, assim. Então fica muito chique. Não fica demais e fica elegante. E é pra qualquer olho. Exatamente. E serve pra qualquer olho. Faça o teste em casa. Faz só de um lado e o outro lado sem. Olha a diferença que isso faz. Mesma coisa. Passei lá. Ficou meio borradinho pra cá, meio borradinho pra lá. Vem com o dedinho lá. Esse aqui, na verdade. Ou pega até a esponjinha de você, do pó. Tem até a esponjinha. Tem essas esponjinhas aqui. São a belezinha, ó. Aí também tem. Aí pega a esponjinha, puxa aqui. Puxa aqui assim. Pronto. Você tá pronto. Não precisa de mais nada. Viu só que prático? Prático. Praticidade. É isso que nós precisamos. Muitas pessoas falam assim, Ai, quando eu me arrumo pra sair, daí é a hora mais sofrida pra mim. Que é a maquiagem. Sabe o que eu falo? Se você está na dúvida, faz alguma coisa mais bem basiquinha. Faz um lábio bem bonitinho. Uma sombra bem levinha. Mas no final de semana, que você não tem nada mesmo pra fazer, vai pra frente do espelho com a sua maquiagem. E ali você vai estudar seu rosto. E você vai fazer as maquiagens. Tenho certeza que você vai descobrir como que você vai ficar linda. Exatamente. Tem que ter o tempo pra ela. Outra dica interessante é assim, não vai direto no delineador, porque muitas têm dificuldade de passar delineador. Passa um lápis. Aquela velha história. Se você não sabe se sua pele, ela serve com o preto. Se ela casa bem com o preto ou não, usa um marrom, usa um verde escuro, usa um azul marinho, usa um berinjela. Eu, por exemplo, estou usando um berinjela agora. Porque minha pele não dá pro preto. Não adianta. Se eu passar preto, vai parecer que meu olho está inchado e que eu estou manchada aqui embaixo. Então, e passa só da metadezinha do olho pro final. Faz só aquele gatinho bem de leve. Pronto, já dá uma baita diferença. Essa parte eu não consigo fazer. Eu só consigo fazer com cotonete e uma sombra preta. Ah, sim, um esfumado. Isso. Só um esfumado. Eu consigo assim. De outra forma, não. Aí o melambuso todo. Sério. Se for delineador, piora ainda. Agora, se for um lapizinho, já... O cotonete ou o lápis, daí você pega, porque de um lado é lápis, do outro lado... É a esponjinha, né? É a esponjinha. Daí você trabalha. Mas eu prefiro pegar um cotonete com uma sombra preta ou marrom escura e trabalhar, então. Isso. Também pode ser. Porque às vezes você passa a sombra e fica meio... Falta alguma coisa, né? É, então você passando um pouquinho de escuro ali já consigo um rímel, vamos falar assim, que todos entendem, né? Não pesar demais também. Isso. Já fica ótimo. Fica bom. Termina com o rímel e pronto. O rímel preto mesmo, porque o cílio é preto, então tranquilo. Até parece que eu entendo da coisa, viu? Mas eu tô passando... Mas é experiência, né? A gente entende, sim. Desculpa, gente. Desculpa, mas é bem assim mesmo. Agora em relação às sombras, eu... Quantas vezes eu vou pra comprar uma sombra e no fim estou levando muitas? Eu falei DVD. Hoje ninguém mais usa DVD, lógico, né? Hoje nós temos uma praticidade aí, né? Mas antigamente era assim. Eu gostava muito de uma música. Daí eu chegava, né? Na loja musical, eu comprava o DVD com tantas músicas e por motivo de uma. Por causa de uma. Por causa de uma. Então a dica da Lili hoje foi maravilhosa a respeito da sombra. Até eu não sabia. Agora eu vou comprar também. É, e tem as lojas também, elas têm, tem várias lojas de... É, o Boticário. Sim, sim. Todas elas têm as sombras em unidade. Então pode comprar tranquilamente a sombrinha. Não tem problema se não tem caixinha, gente. Eu deixo que nem a minha aqui. Claro! Ela fica guardada, ela não fica na bolsa pra lá e pra cá. Então deixa na caixinha dela mesmo, tá ótimo. Sim. Mas não desperdiça dinheiro comprando um monte de sombra que não vai usar. Deixa pra maquiadora, maquiador profissional terem, que aí você usa quando vai neles, né? Pra fazer maquiagem. Agora essa dica dela aí do para-brisa, a sombra marrom no caso, isso é muito importante. Por quê? Às vezes você tem que dar um acabamento aqui, né? Uhum. Né? Então, porque não é uma sombra marrom bem de leve, vai dar pra realçar o olho, vai ficar muito bonito. Isso aí. E fica lindo. Tudo fica lindo. Tanto um olho já maquiado como o teu, que ele já tem essa maquiagem aqui, quanto pra quem não quer passar nada. Só quer fazer... Faz um teste. Só faz o teste pra ver como fica. Você vai gostar tanto que não vai mais ficar sem. Vai passar a utilizar todos os dias, no dia a dia, final de semana. Vai usar sempre. Porque dá uma diferença bem legal. E é bom, gente. Então, tudo é a idade, né, Lili? É a idade da jovem, e da menina, adolescente, e uma senhora de idade. Porque nós não podemos... A sua mãe gosta de maquiagem. Beijo pra você, Luísa. É, ela gosta do bem básico. Ela é mais básica do que eu ainda. É Luísa ou Heloísa? Luísa. Luísa, um beijo pra você. Eu acho você super elegante, viu? Eu vi as fotos. Você é uma mulher muito elegante. Ela é do básico também. É, bem básico. Também ela tem uma pele, hein? A pele é boa. A pele é boa também. É a herança. Amém! Não, gente, sério mesmo. A herança. A sua mana também. Tem. Minhas irmãs têm. Verdade. A gente tem sorte. Sem herança, gente. A levar pra sempre, viu? Agradeça. Porque nem todos, né? Tem esse privilégio. É, alimentação. É, alimentação. Cuidados. Cuidados. Dormir bem. Bastante água. É isso. Verdade, principalmente. Pra chegar aí na sua idade mais avançada, mas com qualidade de vida, linda, maravilhosa e elegante. Isso é verdade. Qual recadinho que você quer deixar pro pessoal de casa? Eu quero dizer que minha sala já está praticamente pronta pra atender vocês. Ai, gente, que novidade boa. Ai, eu tô muito feliz. Já está pronta pra atendimentos, embora faltem alguns detalhes, porque perfeccionista como eu, ainda assim, falta uma coisinha. Mas está pronta pra vocês. Vão lá, nem que seja pra gente tomar um cafezinho, pra conversar. E conhecer um pouquinho mais desse universo da consultoria de imagem, que é tão deslumbrante e encantador. Verdade. A sua mãe, ela fez aniversário. A minha mãe? Não, a tua loja. Não, a loja da Priscila. Da Priscila. Isso. Ela fez um ano já. Um ano já. Priscila, um beijão grande pra você, que Deus abençoe. Não deu pra passar aí porque eu viajei, tá? Mas, fez um ano já. Um aninho. Gente, roupas lindas, lindas, lindas. Ah, essa aqui é de lá. A minha calça. Pois é, a hora que ela chegou, a Lili chegou aqui, eu já estava falando, essa calça aqui, calça mais linda. É a moda de calça no momento. É. É muito boa. Ela, ela, é porque ela valoriza o nosso corpo, né? Valoriza. Ela é alta, não é baixa. Não é justa. Então, ela pega, tangencia o corpo, deixando as curvas bem suavizadas. E esse afunilamento aqui no tornozelo, faz com que mostre os tornozelos, que é uma parte muito elegante da mulher, né? Então, é, fica mais interessante, te dá, deixa mais longe de linha, é bem legal. Ficou muito bonita. Qual que é? Toda roupa tem o seu nome. Vem a moda, tem o nome. Tem a calça, é, saruel. A calça saruel não pegou muito, né? Ficou pouco tempo. Não, porque é muito masculinizada. As mulheres são femininas no Brasil, né? Elas não gostam muito dessa coisa masculinizada. Eu, particularmente, não gostei daquela moda. E essa leva qual nome? Essa aqui, ela, ela, ela lembra, um pouco a jogger, mas num estilo mais alfaiataria. Agora, a calça alfaiataria não tem igual, né? Ah, não tem erro. Não tem erro, gente. É muito bom. E o legal é que transita em todos os estilos, né? Pode ser tanto comigo, como eu estou com um escarpão, quanto com um tênisinho e uma camisetinha, ela também vai ficar super elegante. Mais sapatênis, que está bastante usado. Sapatênis, super. Lindo, lindo. Então, é uma calça bem versátil, assim. Dá pra usar em diversas ocasiões e estilos. Verdade. Linda. Que Jesus te abençoe. Fiquei muito feliz em poder receber você novamente aqui. Eu também, muito obrigada. E que seja a primeira de muitas e trazendo as novidades que as mulheres gostam tanto, que é falar da roupa, cores de roupa e também até mesmo a maquiagem. Isso. Estilos. E deixar vocês lindas, felizes e aprendendo, é claro, com a Lili. Todas essas dicas que ela passa, pode ter certeza que muitas dicas que ela já passou no programa, já peguei pra mim. É bom demais. Que Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Eu vou para o comercial agora, agradecendo a nossa querida amiga. E, na volta, eu estarei na minha cozinha com mais uma culinária pra vocês bem saborosa. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.